Atenção, não plante nada nessa semana antes de assistir esse vídeo. Olá pessoal, eu sou Paula Capone, da Agricultura da Abundância. E eu sou o JK, criador do Método da Agricultura da Abundância. E esse é o Semana Astro, que trazemos pra você a previsão da semana, de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Pra você plantar e colher orgânicos em abundância, e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. E fique bem atento, porque essa semana tem vários ritmos impróprios, e se você plantar esses dias, vai dar ruim. Exatamente. Então essa semana, vamos falar da semana do dia 25 de setembro, ao dia 1º de outubro. Então já finalizando a última semana de setembro, já iniciando nosso querido outubro. Então pra quem assistiu o Semana Astro aí da semana passada, viu que já entramos no equinócio da primavera, já estamos na primavera. E começamos então segunda-feira aí com a lua crescente, tá? Então esse momento onde a seiva da planta, a força da planta, está principalmente voltada para a sua parte superior. E a lua também está descendente, tá? Então esse momento onde a planta volta, movimento para o solo. Então temos essas duas movimentações da lua. Mas atenção, o movimento da descendência vai ter maior influência para quem está ao sul do país, tá bom? Então quem está do centro-oeste ao norte, seguir aí as indicações da lua aí, da lua crescente, né? No caso que estamos. E também vamos começar então com a influência para frutos, tá? Porque vai acontecer um trígono aí por volta de 9 horas da manhã entre Mercúrio, que está na constelação de Leão, e Júpiter, que está na constelação de Ares, tá? Então quando a gente tem essas duas constelações semelhantes, essa influência desse trígono vai sobrepor a influência da lua. A lua está na constelação de Capricórnio, que trabalha aí a parte das raízes. Então esse trígono vai sobrepor a influência da lua, tá bom? Então a influência vai ter aí 8 horas antes e 5 horas depois que acontece então a parte da manhã toda de segunda com a influência para fruto, tá? E a parte então de 14 horas a gente volta aí com a influência da lua na constelação de Capricórnio, trazendo força para as raízes, tá? Então o que você pode fazer nesta segunda-feira? Nesta segunda-feira você pode continuar, tá? O plantio das suas frutíferas especiais, tá? Você que assistiu semanaço passado, falamos aí exclusivamente aí dessa reprodução de sementes, tá bom? Então essa parte da manhã também está muito propício para isso, para trazer essa força de leão, essa força do trigo, essa força de fruto, tá bom? para as suas plantas frutíferas, lembrando que quando a gente fala plantas frutíferas, nós não falamos só de jatopá, de manga, de banana, tá? Mas também de plantas de fruto, como tomate, o pepino, o quiabo, tá? A berinjela, então essas culturas também você pode estar trabalhando aí para poder trazer melhor resistência, melhor produtividade, melhor qualidade, e intensificar aí as propriedades organolépticas dessa planta, tá bom? Então nesse período da manhã até as 14 horas, você pode estar focalizando aí nos seus plantios, tá? Dessas frutíferas, também pode trabalhar aí as colheitas. No período da tarde, após as 14 horas, você pode estar focando aí nas suas raízes. Lembrando que não vai estar tão propício aproveitar as pessoas que moram mais ao sul, porque vai estar um ponto mais favorável, tá bom? Agora, se você não está no sul, não vai estar num momento tão favorável, tá bom? Então pode fazer algumas intervenções, né? Alguns plantios pontuais, bem específicos, tá bom? Mas a minha indicação é para que você possa deixar os plantios de raiz para os momentos mais favoráveis do mês para você trabalhar os melhores impulsos, os melhores ritmos, tá? Mas se não tiver como, se você precisar fazer o escalonamento aí da sua produção, pode fazer o plantio aí, tá? De forma mais pontual. E também aproveite também poder fazer a colheita, porque nos momentos anteriores, quem acompanhou os semanassos aí da semana passada, viu que não estava tão propício para a colheita de raízes. E agora, com esse impulso da Lua na constelação de Capricórnio, vai trazer melhores qualidades para as suas raízes. Terça-feira, então, a Lua permanece na constelação de Capricórnio, até por volta das 13 horas. A partir das 13 horas, então, já vai mudar de constelação, também mudando a influência na planta, tá? Entrando, então, na constelação de Aquário. Aquário é aquela constelação que trabalha a parte das flores e também das ervas medicinais, o óleo da planta. Então, a partir de 13 horas, você pode estar começando as suas colheitas, das suas flores e ervas medicinais, tá? E na parte da manhã, você pode pegar as minhas indicações no período da tarde, da segunda-feira, tá bom? E aí, quem trabalha com as flores, tá? Trabalhando a colheita, trabalhando nesse dia, vai trazer melhores condições para que sua touca possa ter uma maior durabilidade, tá? Então, com isso, você aumenta também o tempo de prateleira. Se você trabalha com paisagismo, se você trabalha com ornamentação e tem a sua produção de flores, tá? Esse é um dia excepcional para você poder fazer os seus arranjos aí, tá? E também fazer, trabalhar com as suas ervas medicinais, porque ela vai estar com muito mais intensidade de óleo, muito mais intensidade de terpenos, muito mais intensidade do seu aroma. Então, aproveite esse período da tarde para poder focar na colheita das suas flores, tá? Se porventura, você também pode estar fazendo alguns plantios, mas é mais interessante você colher do que plantar, tá? Nesse momento, tá? Mas, se você precisar fazer, também pode fazer. Então, na quarta-feira, a lua permanece na constelação de aquário até por volta de 10 horas da manhã, tá? E após esse horário, já vai ficar impróprio para a agricultura, viu? Atenção! Porque vai acontecer aí um peregeio por volta de 22 horas, então, ficando impróprio aí 12 horas antes e 12 horas depois que esse evento acontece, ou seja, um dia inteiro, 24 horas. Então, a partir de 10 horas da manhã de quarta até 10 horas da manhã de quinta-feira, vai ficar impróprio para a agricultura, tá? O peregeio é quando a lua, ela fica bem próxima da terra e sua influência é negativa para a agricultura. Então, atenção para você fazer outra atividade aí no seu organismo agrícola, que não seja plantios, colheitas, manejos, tá? Pode armar uma cerca, molhar ferramentas, organizar o seu time, né? A capacitação do seu time é muito importante. Buscar novos pontos comerciais, ampliar a sua parte de comercialização, tá bom? E aqui eu quero ressaltar também, você que está acompanhando aí o semanaço, a gente observa que não é só a lua que tem influência. E quem segue apenas a lua, às vezes apenas as quatro fases, nós temos outras movimentações e outras posições da lua que podem trazer impulsos diferentes, tá? Então, nós temos a lua nova, a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante, temos a lua ascendente, a lua descendente, temos a lua no momento de peregeio, temos a lua no momento de apogeio, temos os nodos lunares, tá bom? Que também vai estar influenciando tanto positivamente como negativamente de acordo com esses diferentes posicionamentos, tá bom? Então, por isso que é importante você entender mais profundamente como que a lua e todos os aços e todos os ritmos, todos os diferentes posicionamentos, traz influência para a sua planta, traz influência para a sua agricultura, e isso faz total diferença para você ter maior qualidade e produtividade. Lembrando que trabalhar com os ricos astronômicos não vai te trazer a abundância que você pode ter no seu sistema na sua agricultura. Você precisa também trabalhar com os outros fundamentos base do método da agricultura da abundância, que é o fundamento RTC, que são os ritmos astronômicos, técnicas e estratégias alinhadas com o seu processo de produção, porque existem várias formas de você plantar, várias formas, várias estratégias comerciais, várias técnicas, tá? Aí você precisa alinhar a técnica de acordo com a sua estratégia, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua capacidade de investimento e a sua capacidade de manejo, tá? Então, se você ficar olhando do vizinho, se você ficar olhando como que nós estamos fazendo... Ah, porque fulano plantou açaí, fulano plantou café, eu também vou fazer. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, assim, ah, o JK fez assim, o JK fez assado, eu vi o vídeo de JK e tá dessa forma. Então, mas você não sabe por trás disso. Por que que eu optei por essa técnica? Por que que eu tô alinhando com essa estratégia? Então, você é único, tá? E o seu empreendimento agrícola, o seu organismo agrícola é único. Então, requer modelamento do fundamento RTC específico, tá? Trabalhar especificamente o ritmo astronômico, trabalhar especificamente a melhor técnica, a melhor estratégia pra você e o consórcio da abundância. Porque o consórcio da abundância vai estar tudo alinhado com isso. Como que você vai estar plantando, por que que você vai estar plantando, qual o espaçamento, tá? Então, tudo isso vai modificar de acordo com a sua realidade, tá? Então, por isso que é importante você entender e aprender. E aí, se você quiser me ajuda pra poder estar observando melhor e desenhando o fundamento RTC pra você desenhar a melhor técnica, a melhor estratégia, desenhar o consórcio da abundância de forma mais assistiva pra você poder viver da terra, tá? É só clicar no link aqui abaixo, arrecuturadaabundância.com Faz a aplicação e tentar uma vaga na mentoria da abundância, tá? Caso você seja aceito. E na quinta-feira, preste bem atenção, porque a Paulinha, como a Paulinha já falou, vai ficar impróvio até 10 horas, tá bom? Mas nós vamos ter uma brecha muito pequena para plantios e atividades agrícolas nessa quinta-feira, tá? Então, qual é essa brecha, Paulinha? Fala pro pessoal se programar isso. Então, já na quinta-feira, a loja vai estar na constelação de peixes, tá? E peixes é a constelação que trabalha a parte das folhas e também dos caules da planta, tá? E aí, mas vai estar impróprio, né? Por conta do perigeu, que vai acontecer na quarta-feira, 22 horas, ficando impróprio até 10 horas da manhã de quinta-feira. Então, você vai poder cultivar as suas folhas a partir de 10 horas da manhã, somente até o meio-dia, 12 horas. Vai ter apenas 2 horas aí, uma janela de 2 horas para folha, tá? Porque depois já vai ficar impróprio novamente até as 16 horas. Então, aí depois, a partir das 16 horas, a gente volta aí para a constelação de peixes, tá? Então, o que vai acontecer aí nesse meio-tempo? 14 horas, por volta de 14 horas, vai acontecer um eclipse por conjunção entre a Lua e Netuno. E quando esse evento acontece, eclipse por conjunção. Fica impróprio para a agricultura, 2 horas antes e 2 horas depois que esse evento acontece, ou seja, 4 horas. Então, de meio-dia às 16 horas, fica impróprio para a agricultura. E a partir das 16 horas, a Lua volta aí para a constelação de peixes. A gente volta, né? A programação normal aí da Lua na constelação de peixes. Exatamente. Então, se você tem alguma atividade para poder fazer plantios, né? Foque no final da tarde, para ser o melhor para você aí, tá? Focar aí no plantio, para as suas hortaliças folhosas, né? Plantar aí as culturas que você queira, que gere bastante biomassa, tá? Então, estamos chegando aí no momento muito favorável, que é a Lua cheia, tá bom? Então, se você quer aquela planta para poder produzir bastante biomassa, aquele capim, aquela capineira, tá? Ou preparar aí aquela adubação verde, para poder você entrar com os plantios posteriormente. Esse período da tarde está favorável para isso. Sexta-feira, a Lua permanece na constelação de peixes. E a Lua já vai ficar cheia aí por volta de 7 horas da manhã. Então, é esse momento que a gente tem a oposição perfeita entre o Sol e a Lua, tá? Então, é esse momento de Lua cheia. E na Lua cheia também é quando a gente tem uma maior concentração da planta na sua parte superior, nos seus caules e nas suas folhas, tá? Então, está praticamente uma grande energia voltada para as suas folhas e caules, tá? Então, o que você pode fazer aí nessa sexta-feira na constelação de peixes? Então, nessa sexta-feira você pode continuar as mesmas indicações que eu passei para você para a quinta e final da tarde, tá bom? Então, aproveite porque realmente está excepcional, tá bom? E se você tem um plantio de plantas que você plantou com foco na acumulação de matéria orgânica, com foco na produção de gamassa, você pode também fazer aí o manejo delas, tá? Lembrando que você só pode fazer esse manejo caso você tenha irrigação no seu sistema. Caso você não tenha irrigação, não faça porque vai dar ruim. É, exatamente. Ou se você quiser eliminar aquela planta, por exemplo, ah, eu tenho muito margaridão aqui, eu tenho muita braquiária, vamos supor, não precisa eliminar. Tem outras estratégias que podem ser trabalhadas. Mas se você tem essa planta que está realmente em excedente, que é difícil o manejo, que o margaridão é uma dessas plantas, que é muito abundante, mas a gente também precisa de um manejo abundante junto com ela para acompanhar essa abundância, né? Então você pode estar fazendo aí a capina mesmo dessas plantas. Exatamente, exatamente. Uma área que você já vai entrar agora, né, preparar aí para chuvas, tá? Então já é o momento para você também retirar essas plantas, tá? Por isso que eu falei para você, para você podar apenas o sistema que tem irrigação, porque se o sistema não tiver irrigação, você vai enfraquecer demais a planta, tá bom? Então fique atento aí nessas dicas, nessas técnicas aí para você. De ouro, hein, gente? Exatamente. Geralmente só passa isso para o pessoal da mentoria da abundância, tá bom? E você tem acesso aqui a esse conteúdo, tá? Lógico que é só da semana, tá? Mas se você tiver aí acesso à mentoria da abundância, a gente pode fazer a programação mais ampla para você se organizar e se preparar e ter melhores rendimentos, faturamentos, para poder viver da terra de forma abundante e sustentável. Sábado, então, vamos ter aí uma mudança aí no ritmo na planta, tá? Porque vai acontecer um trígono entre o Mercúrio, que está na constelação de Leão, e Urano, que está na constelação de Ares. Então são duas constelações que trabalham aí a parte dos frutos e sementes na planta, tá? Quando esse evento acontece, esse trígono aí, essa angulação de 120 graus, é muito benéfico para a agricultura, aumentando qualidade e produtividade da planta. E também esse evento, ele sobrepõe aí a lua, tá? Quando está na constelação de folha ou raiz. Então vai sobrepor aí a influência da lua. Ao invés de estar em folha, agora vamos trabalhar frutos e sementes, tá? A partir de 6 horas da manhã, porque esse evento acontece aí por volta de 14 horas, ficando 8 horas antes e 5 horas depois que ele acontece. Ficando aí até por volta das 19 horas. E a partir das 19 horas, então, a lua também já vai mudar de constelação, entrando na constelação de Ares. E é aquela constelação que trabalha a parte dos frutos e sementes da planta. Então, incrível este dia, fruto, né? Uma janela aí de fruto na lua cheia, gente. Incrível! Para você começar a fazer a colheita dos seus frutos. Incrível! O que mais que você pode estar fazendo aí neste dia? Então você pode fazer alguns plantios, tá? Mas o indicado é colheita, tá bom? Então, plantio seria mais indicado se a sua área já estiver bem equilibrada, se você já está com o ambiente já bem restaurado, tá bom? Se a sua área estiver degradada, você está começando nessa área agora, não seria tão indicado você fazer o plantio agora, tá? Mas agora, nessas circunstâncias de uma área já trabalhada, já bem adubada, já bem equilibrada, aí fica mais tranquilo você fazer o plantio das suas plantas frutíferas, tá bom? E aproveitar para fazer aí a colheita, principalmente quem trabalha com beneficiamento, quem trabalha aí com poupas, tá? Está excepcional para você poder fazer aí as colheitas das suas frutíferas, tá? E cabe aí aquele bela experiência que a gente sempre fala aqui para vocês fazerem, tá? Que é justamente a observação, tá bom? Então aproveite esse dia, faça uma colheita de uma fruta que você tem aí, experimente, tá? E veja outros dias qual a diferença que ela vai estar, tanto do seu sabor como maturação, como o grau de suculência dela, tá? A quantidade de brics, de amido, tá? De água que ela tiver, tá bom? Você pode observar isso no paladar, tá? Que colhendo nesse dia vai fazer total diferença, tá? Você colhe nos outros dias que aí você vai ver aí como ela vai estar, tá? E aí vai ser muito interessante você postar, tá? A sua experiência aqui para a gente também estar por dentro, tá bom? Pode postar lá no Instagram, marcar JK, arroba do YouTube de abundância. Ou também deixar aqui nos comentários do YouTube que a gente vai adorar saber aí que você está aplicando, está fazendo essa experiência e está comprovando que realmente vale a pena seguir os ritmos astronômicos, tá bom? É isso aí. Domingo, então, a Lua permanece na constelação de Ares, também na Lua cheia. Então, olha, esse dia está incrível aí para fazer a aplicação do preparado 501 Chipre Sílica. Realmente incrível, neste domingão, aproveitar aí os primeiros raios solares para fazer essa aplicação. Se você não sabe como aplica, dentro da plataforma, dentro da plataforma do CIMI, da mentoria, tem lá o módulo de preparados biodinâmicos, onde tem lá uma aula exclusiva explicando como que você faz a preparação e aplicação desse preparado, tá? A ferramenta está incrível aí, trazendo maiores propriedades organolépticas para o seu fruto. Mas lembrando que é aplicar também somente nos frutos maduros. Então, aplicar somente nas suas plantas já maduras, tá? Nas suas plantas que já estão um pouco mais crescidas. Não plante nas suas plantas pequenas, recém-plantadas, nas suas plantas no estágio inicial da sua vida, tá bom? Então, mas lá dentro do módulo lá do cima, tem tudo explicadinho para você, tim-tim por tim-tim, para você poder saber fazer essa aplicação da melhor forma, o melhor horário, nos melhores ritmos, nos melhores impulsos. Então, por que que no sábado não vai ser oportuno essa aplicação? Porque também vai ter, acontecer um nó na parte da manhã, e até que 5 horas da manhã vai estar em prova. Por isso que no sábado não é importante, não é bom você fazer essa aplicação, mas sim fazer aí no domingo que vai estar... E o fruto também é só a parte de 6 horas da manhã. Exatamente. Então, por isso que é importante aí trabalhar no domingão, para aproveitar o domingão aí, para acordar cedo e fazer essa aplicação. Vale a pena, hein? Então, é isso aí. Essas foram as indicações dessa semana. Se você curtiu, já deixa o seu like, tá bom? Compartilhe com a amiga e a gente se vê, então, na semana que vem. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.